minerado, para que não tenha viés ideológico, para que não prejudique todo mundo. Porque se for aprovado, como ele disse, somente as grandes empresas conseguirão pagar anúncios no Brasil. Somente as grandes empresas conseguindo pagar anúncios no Brasil. Não faz sentido as plataformas que geram receita, monetização, o YouTube inclusive, ficar aqui no Brasil, porque não vai ter muito anunciante, para eles não vale a pena. Então, a gente pode ficar sem essa plataforma aqui. Pode ser que surjam outras plataformas com viés ideológico voltado ao governo. Eu não sei se existem outras plataformas, mas o prejuízo pode ser muito grande caso esse negócio seja votado hoje. Tomara que vá para terça-feira que vem, consiga mexer. Eu sou a favor da regulamentação, sou a favor de que parem de... Que tirem as fake news, as fake news mesmo, as de verdade, não as que são voltadas à ideologia. Tem que ser... Tem que ter o centro, né? Você tem que ter o centro, o esquerdo e o direito. Não pode ser... Só um é a verdade e o outro, não. Não existe isso daí. A moeda, ela tem dois lados. Tem duas... Tem a cara, tem a coroa, né? Então, tem que ter os dois viés aí e o centro. Pelo amor de Deus, né? Nós não podemos ficar sem essas plataformas, gente. Não dá, né? Não dá. Já estamos acostumados. E as falas de Lula sobre a Ucrânia jogam 10 mil empregos no lixo. Vamos dar uma olhada aqui. A estatal ucraniana Antonov suspendeu as negociações para iniciar a produção de aviões no Brasil em razão das recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o que está acontecendo lá com a Rússia, né? Representantes no Brasil da estatal já haviam manifestado o interesse de abrir uma fábrica em dois estados, São Paulo e Paraná. O investidor... Vou apagar isso aqui. Previsto seria... O investimento previsto seria de 50 bilhões com geração de 10 mil empregos diretos. Faz o L ao invés de gerar emprego, que é o que ele falou que ia fazer... Ele está tirando o emprego, né? Com falas... É que ele acha que ele está no Brasil, né? Ele acha que ele está falando para o povo brasileiro. Então, não está falando para cá. A rede lá, a televisão lá, não vai distorcer o que ele fala, né? Não vai falar, olha, ele falou isso, mas isso... Mas não era para isso, que é o que a rede aqui faz.